Movimento louco, é o Rogerinho de novo, prepara, mozão Vou te fazer mexer o corpo, balançar gostoso, vem aqui, mozão Um pouco que balança, eu já tenho as manhas de fazer jogar Joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda Movimento louco, é o Rogerinho de novo, é para a mozão Vou te fazer mexer o corpo, balançar gostoso, vem aqui mozão Vou que balança, eu já tenho as manhas de fazer jogar Joga bum, joga bum, joga bum, joga bunda vai Joga bum, joga bum, joga bunda Joga bum, joga bum, joga bunda Joga bum, joga bum, joga bunda FUQUI VU FUQUI VU FUQUI VU